Vem vem, a frota não, vem vem, DJ BL, vem vem, DJ Carvinho, vem vem, DJ Tadeu, vem vem E o DDD é 0-1, e a mavinha quer e bota, o escurrede o Black Label, e o Verdinho lá da saca Que a mavinha gosta muito e fode, 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 fode Triza, veja com os transantes A gente bebe whisky, a gente fuma skank Triza, veja com os transantes Tu tem que ser bandido, tem que ser assaltado Triza, veja com os transantes A gente bebe whisky, a gente fuma skank Transa, transa com as transantes Transa, transa com as transantes A gente bebe whisky A gente fuma skunk A gente fuma skunk Lucas, nosso OS é o novo pick Toma dela é o novo pick Nas cachorra é o novo pick Nas cadela, tô paradão no baile Tô fumando uma vela Tô paradão no baile Tô fumando uma vela Tapa no back, eu tapa na bunda dela Eu tapa no back Eu tapa na bunda dela Tapa no back Eu tapa na bunda dela Eu tapa no back Eu tapa na bunda dela Eu tapa no back Eu tapa na bunda dela Transa, transa, transa Transa, transa com as transantes Transa, transa com as transantes A gente bebe whisky A gente fuma skunk Transa, transa com as transantes Transa, transa com as transantes A gente bebe whisky A gente fuma skunk A gente fuma skank É só sexo, droga e rock'n'roll Tu tem que ser bandido Tu tem que ser assaltado Transa, 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 transa Transa, transa com a transante Transa, transa com a transante A gente bebe whisky